Fala galera, sou o Rodrigo, sejam todos bem-vindos ao Pedala Comigo Brasil MTB E agora aqui no Bike Park Rales, no País de Gales, essa aqui ó, uma pista vermelha Insuficient Founds Vamos tá descendo ela? Então já de cara, se gostarem deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos Bora lá descer Insuficient Founds, até mais! Eita pedreira, bora lá Insuficient Founds aqui no Bike Park Rales De novo, vi na cega, nunca desci, mas vambora Ai 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 Não, aqui não dá Não, não, mais pra trás Dá tranquilo, mas, e é coragem Vem pra trás, bom, pode esperar Posso ir? Bora lá Boa 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 Nossa, não sabia como que é muito bom, mas é a primeira vez, não vou arriscar mais uma para a conta, até mais, valeu!